Viva a água preta, vai onda preta, tá em vida preta Na maré das circunstâncias eu nasci com as ondas E aprendi a remar Viva a água preta, vai onda preta, tá em vida preta Na maré das circunstâncias eu nasci com as ondas E aprendi a remar Viva a água preta, vai onda preta, tá em vida preta Ilusão líquida